Deixa eu falar dos meus amigos, os meus amigos que levam o Piracicabano, aliás, levam o Piracicabano diariamente ao trabalho, muito bem confortável, não é verdade? E fora isso, claro, além de atender as empresas, as indústrias, as escolas, as faculdades aqui da nossa região, a Monte Alegre é a maior empresa de turismo do interior e é Piracicabana, é o nosso orgulho, é ter a Monte Alegre aqui na cidade de Piracicaba. Olha, eu tenho certeza que pelo menos, pelo menos 80% das pessoas que assistem o programa Piracicaba agora já foram aí passear com a Monte Alegre, não é verdade? Monte Alegre é tradição, tradição na cidade de Piracicaba de levar o Piracicabano para conhecer aí outros estados, para conhecer outras cidades, por isso a gente abre espaço no programa para trazer sempre uma oferta, sempre uma proposta para o senhor e para a senhora. Eu tenho um amigo que hoje, ele foi viajar, o Fernando, aliás, um abraço para ele, ele está lá fora do país, ele foi para a Índia, se eu não me engano, ele falou assim, ele é promotor, promotor de justiça, ele falou, olha, a única coisa realmente que importa nessa vida é a gente viver e você quer viver, você tem que viajar, é uma das propostas que esse amigo colocou para nós e eu concordo com ele, conhecer pessoas, conhecer lugares, isso é maravilhoso e principalmente para o senhor e para a senhora que já está aí aposentado, os filhos já estão criados, já se formaram na faculdade, só tem a benção de cuidar dos netos, então o senhor ou a senhora mais do que qualquer outro merece viajar e merece viajar com a Monte Alegre Turismo, olha a oferta chegando para você, abre para nós lá, cidades históricas em Minas Gerais, você visitará São João do El Rey, olha lindo gente, importante cidade histórica, repleta de construções coloniais e belas igrejas do século XVII, Tiradentes, terra natal, olha só, terra natal da Inconfidência Mineira, considerada uma joia da arquitetura colonial com suas construções seculares, olha que viagem maravilhosa, vai prestando atenção aí, viu? com Goiás do Campo, considerada como o maior acervo do mestre Aleijadinho, onde se encontra as famosas esculturas dos doze profetas, maravilhoso. E por fim, claro, Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana, Belo Horizonte com destaque para Praça da Liberdade, Catedral, Mineirão, Lagoa da Pampulha e a Igreja São Francisco, olha uma viagem maravilhosa, gente, hã? Ouro Preto é detentora do maior acervo barroco do mundo, seu casario recorda toda uma história de riqueza e profundo esplendor artístico ciclo do ouro, que lindo, não? Mariana é uma cidade que conversa com suas características barrocas nas construções, algumas artisticamente trabalhadas em pedra sabão. Tudo isso você vai aproveitar do dia 28, do 4 ao dia 1º do 5. Vamos se programar preços especiais, cidade maravilhosa pra você poder viajar. Olha que lindo, Ouro Preto, olha que maravilha, gente. E tem toda a questão religiosa maravilhosa, né? O Brasil, o Brasil, ele foi se desbravando por minas. Então vale a pena você conhecer, é uma viagem histórica, você vai dar um conceito a mais cultural pro senhor e pra senhora, pros seus filhos. Então olha que bacana, tem apartamentos, pode abrir pra nós? Apartamento duplo a partir de R$ 10,95,80. Apartamento duplo a partir de R$ 10,95,80 por pessoa, tá bom? O pacote inclui transporte em ônibus especial de turismo da Monte Alegre, serviço de bordo, guia acompanhante, duas noites de hospedagem com café da manhã, um café extra na chegada, dois jantares, passeios mencionados no roteiro, seguro viagem e um brinde exclusivo da Monte Alegre. Liga lá na Monte Alegre, faça o seu pacote, aproveita essa viagem, o telefone na tela tá aí, ó. O do shopping, você pode ligar agora, 3423 3050, 3423 3050, ou pode mandar um WhatsApp, 99655-6249, 99655-6249. Conheça Minas Gerais com uma boa companhia, a Monte Alegre, leva você com total segurança. Monte Alegre Turismo, há mais de 40 anos, levando o nosso querido povo a conhecer o nosso maravilhoso Brasil. Viaje pela Monte Alegre Turismo.